Olá, meu nome é Raíssa e estamos mais uma vez começando o nosso Take por Take, um espaço reservado para mostrar o que ninguém ou quase ninguém percebeu em obras tão importantes do audiovisual. E para esse take, iremos fazer algo diferente. Estamos saindo das grandes telonas e indo diretamente para as telinhas. E qual o melhor jeito de começar isso do que com muita guerra em dragões? Gostou? Ficou curioso? Então bora comigo! Hoje, para começar a nossa leva de séries, vamos começar com chave de ouro analisando a nova série derivada de Game of Thrones, A Casa do Dragão. A série se passa aproximadamente 172 anos antes dos eventos de Game of Thrones. E nos encontramos na história da família dos Targaryens e sua Casa do Dragão em seu auge. Mas também no começo de sua ruína, até porque se tratando de uma prequel, já temos uma noção básica do que acontece ou pode acontecer com certos personagens, até tendo eventos dessa série ou possíveis eventos sendo mencionados na trama original da Guerra dos Tronos. Agora, para começar a nossa análise, vamos já começar falando do roteiro incrível da série, que de uma forma orgânica consegue retratar várias épocas em poucos episódios. E não podemos deixar de mencionar que se trata de uma adaptação, mas não se prende totalmente ao material original dos livros, o que acaba dando um sentimento de respeito pelo universo criado por George Martin, mas também dá liberdade aos criadores de poder ir além dele. Apesar de toda a história, com um universo rico, com roteiros de qualidade, ainda assim, os fãs e pessoas que acompanham a série não deixaram de notar falhas no roteiro ou mudanças do original. Uma cena acabou chocando muita gente, pois a cena mostra o personagem Kristen Cole matando Joffrey Lomalt na frente de todos no casamento de Leanor e Hanira. O choque veio por conta de que Joffrey, nos livros, morria apenas seis dias depois deste mesmo ataque, enquanto na série ele morre no mesmo. Outra coisa que deixou muitos fãs incomodados foi o fato do Kristen sair impune do evento, enquanto o Harvey Strong teria sido banido do reino por ter feito bem menos. Já que estamos falando do Strong, outro fato que os fãs perceberam envolve a personagem Reignes, que nos livros, além de ser uma Targaryen, também tem descendência da casa Baratheon. Com isso, nas escrituras dos originais, ela possui o cabelo preto, por conta da sua descendência. O que deixava menos nítido que os filhos da Hanira eram de fato do Strong, porque eles poderiam ter puxado o cabelo escuro da avó. E na adaptação, optaram em deixar o cabelo da personagem claro e louro. Mas, mudanças e contradições já são esperadas quando se trata de uma adaptação. E mesmo se tratando de uma prequel do Game of Thrones, a produção e roteiristas da série original não retorna, dessa vez estando em mãos de George Martin e Ryan Condal. Já falamos de roteiro, então agora vamos falar um pouco da fotografia da produção, que tem uma ênfase em plonger e contra-plonger, que é uma técnica utilizada quando se quer dar uma noção de profundidade e causar intimismo, levando para um contexto relacionado a poder e inferioridade. Mas, ainda que o sentimento de inferioridade na trama exista, a fotografia da história tem um foco nos grandiosos cenários e sua identificação. Não é à toa que a nova tecnologia de volume, popularizada pela série do universo Star Wars, The Mandalorian, foi usada com grande ênfase na produção da Casa do Dragão, utilizando suas paredes de LED em 180 graus para criar um cenário virtual, dando profundidade e noção da iluminação, coisas que as telas verdes não conseguem replicar. E por falar em iluminação, podemos mencionar a coloração da série, que utiliza uma palestra muito mais neutra, com tons terrosos, mas também não se distanciando de tons mais frios. Mas as cores não param por aí, podendo ir até na paleta dos figurinos, maquiagem e cabelo, especialmente o cabelo utilizando a cor branca, para dar um ar neutro em momentos quentes e deixar os momentos frios ainda mais frios. A maquiagem tem uma abordagem mais sutil, quando nenhuma batalha está acontecendo, focando mais nas roupas, joias e acessórios, dando uma cara única a cada personagem, como, por exemplo, a Hanira, que utiliza seu colar de aço valeriano com pedras vermelhas, que foi um presente de seu tio Daemon. Ainda tem muita análise dessa série incrível, mas segura aí que a gente volta com mais Na Casa do Dragão, depois do nosso break. Oi, gente! Eu sou a Paula. E eu sou o Rayan. E a gente está aqui para te convidar para o nosso live show. O nosso talk show semanal, onde a gente vai ter convidados muito especiais. Além de vocês, claro. E diversos outros quadros para vocês se entreterem. Além disso, além de ver o programa aí da cara de vocês, vocês podem ver ele aqui, com a gente, em live show. Então, se vocês têm interesse em participar aqui do nosso estúdio, entre em contato com a gente nesse e-mail que está aparecendo aqui na tela. E a gente se vê aqui, no live show. Agora que voltamos para o nosso break, podemos falar dela. A tão importante direção, que tem o padrão HBO de qualidade, com cenas intensas e provocantes a cada frame da série, contando na equipe de direção com Miguel Saponique, que é um veterano na família de Westeros, tendo participado na direção de Game of Thrones e ganhado o 68º M, da melhor direção da série dramática. Acompanhado dele estão outros diretores, como Clara Kilner, com participação em três episódios, Greg Yaitanes, tendo participado em três episódios também, Gita Vazan, Alan Taylor, deixando cada um deles sua marca, mas conseguindo manter uma história coesa e coerente, com a visão completa. E agora, antes de finalizarmos nosso take por take, vamos fechar com algumas curiosidades sobre essa série, começando pelo preço. A Ectibion não poupou as despesas e acabou gastando 20 milhões por episódio, sendo três vezes mais do que os episódios da série original. E o dobro de cada um dos capítulos das temporadas finais. Isso provavelmente deve vir por gastos com efeitos especiais, até porque uma série chamada Casa do Dragão precisaria de muitos dragões. E a equipe entrega. Em quesito de inspiração, os roteiristas em uma entrevista falaram que as séries que mais influenciaram e inspiraram na hora da escrita foram The Crown e Succession, coisas de teor político e com roteiros bem complexos. E por conta dessas inspirações, você encontra tudo isso em A Casa do Dragão também. Por fim, não podemos deixar de listar vários pequenos easter eggs que estão espalhados pela trama e que, além de nos dar nostalgia, nos conectam com a série original e os livros de forma sutis, como o próprio Trono de Ferro, que na série foi redesenhado, deixando ele com uma aparência mais afiada, bruta e com as escadas para o trono coberta por espadas. O que se aproxima mais à descrição do trono nos livros. E, óbvio, não podemos deixar de mencionar a aparição da adaga de metal Aço Valeriano, num momento guardada pelo rei. Se vocês lembram, na trama de Game of Thrones, ela não só começa a Guerra dos Cinco Reis, como ela é responsável por acabar com a Grande Guerra, sendo empunhada por Arya Stark para matar o Night King. Ah! Aaaaaaah! A série agora tá perto do encerramento, a gente assistiu essa semana que passou o nono episódio, que foi bastante polêmico, as pessoas na internet opinaram bastante e a minha opinião é que faltou um pouquinho de tempero, sabe? Porque foi um episódio focando muito nos verdes e eu acho que acabou se perdendo um pouco de tempo, um pouco da essência da série. No final as pessoas também falaram muito da Reigns, né? Chegando com o dragão na coroação do Egon e as pessoas queriam que ela tivesse gritado um Dracarys, né? Mas não rolou, a gente ficou um pouco decepcionado, se tivesse acontecido também não teria história, mas foi ótimo. Só criticaram um pouco também o CGI do dragão da Reigns, mas fora isso, tudo certo. E agora a gente fica ansioso pra saber o que vai acontecer no décimo e último episódio dessa primeira temporada, que vai ser lançado no domingo. Mas por hoje é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte bastante, compartilha com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a equipe, quero agradecer vocês por terem acompanhado a gente até aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão pro nosso próximo vídeo, deixem nos comentários. E é isso, pessoal. Meu nome é Raíssa e esse foi o Take por Take. Muito obrigada. Tchau.